Eu fui para Petra, a cidade rosa. Que incrível, né? Por que é a cidade rosa? Porque lá quando tu olha, é meio rosado mesmo. Tem as construções do barro, né? As construções do barro. É muito barro, isso. E é linda. O barro é um... Chama adobe. Aqui tem construções de adobe, né? Que é que fica quente no inverno e fica esfria no verão. Isso, tem alta propriedade de... O que é que é isso? Adobe é um tipo de argila. Argila. Quando o barro vira argila. E aí quando você pega esse adobe, ele é moldável, né? Então tem casas com adobe. Tem tijolo de adobe que você faz. Tijolo de adobe. E aí você consegue guardar a temperatura de dentro mesmo, montando muito sol. No Nordeste tem muita construção com adobe. Tem no deserto também. No deserto. Pra você conseguir essa condição térmica melhor dentro... Na Jordânia. É um deserto. Ah, eu não sabia que era por isso. É um deserto. É um deserto? Não.